Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Festival de Parintins 2020 agora é oficial, está adiado. A informação foi passada na tarde desta terça-feira pela empresa responsável pela bilhetagem do festival Amazon Best. A empresa informa ainda que quem comprou não precisa se preocupar que terá o ressarcimento garantido ou a validação do ingresso que tem em mãos quando o festival tiver uma nova data remarcada que ainda não se sabe se poderá ser feito em 2020. Informações detalhadas desse assunto você pode obter clicando no link aqui abaixo. Eu sou Nailson Castro do Portal Norte de Notícias. Obrigado.